Vamos para Oscar Caravela Sumarezinho Barroco Buraqueiro Ciclovia Ainda mais fácil para se correr É direto Buraqueiro 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 caramelo É, mano, acho que é que a gente vai ficar com as caras, né, gente? Cuidado pra não ficar grudado aqui, pá Viu pelas ruadinhas marocas Aqui o Gisele já pegou com potência Fechou Não era por aqui, cara, mas tudo bem A gente faz a volta na praça ali Qual que é o nome do canal, né, porra Só que eu não sou de Parapapá trocando ideia, não Vem ver na minha porra Segura, Gisele Gente, ele tá difícil Tá gravando Vem ver Vem ver Vem ver Passagem, passa, é Tio. Passa aqui, pode só correr no buraco. Vou pegar a esquerda. Vai vir no carro ali que eu já vi. Por isso que eu não gosto de trabalhar com o monociclo. Cuidado, moço. Quem nunca passou por isso na autoescola, hein? O segredo é tacar o foda-se. Agora a gente vai pegar ali a... Não é a Sumara, né? Esqueci essa avenida da Magdalena aí. Nossa, quando eu morava em Suzano, isso aqui era outra coisa. Aquela avenida ali, coisa de eu tô mudo. Nossa, agora é normal. Galera, eu acordei nove horas. Agora são quase quatro. Acredito que eu não comi nada. Eu vou pegar umas trufas ali, vai. Ai, filho, que escarro de baitola aí. Quarenta mil a porra dessa aí, ó. Como é que pode, hein? Quarenta mil a porcaria. Porcaria não, né? Vamos pedir as palavras. Duzentos e oitenta. Ai, filho. Ai, filho, ai, filho. a moto é a polícia quase me pegou mas tudo bem e cara abração cara abração é uma mulher é uma mulher rapaz Loucura, 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 corredorzão Vou segurar, vou segurar, não vou segurar mais não Já esqueci, 530 280 280 280 204 280 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.